E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook Acer Nitro 5. A dica é sobre como você colocar acentos nas palavras aí no teclado do seu notebook. Você vai fazer assim, eu tenho aqui algumas palavras que eu trouxe aqui como exemplo, então tem algumas palavras que você vai colocar aqui um acento agudo, outras palavras aqui você vai colocar um acento do tio e assim você vai acentuando. Mas para você acentuar aqui, quando você vai olhar para o seu teclado, você vai perceber que ele tem algumas marcações. Aqui tem algumas marcações. Depois da letra P, eu tenho aqui duas opções e essa opção ela dá aqui para colocar um acento do A normal aqui com acento agudo e o A com crase. Então temos ele aqui, se eu clicar na letra A, ele vai aparecer somente o A, beleza? Vou clicar aqui para trás. Se eu clicar uma vez só nesse símbolo aqui, depois do P, quando eu clico uma vez nele, ele vai ter aqui uma opção. Cliquei uma vez nele e vou no A e pronto, já coloquei o acento agudo. Se eu for agora nessa parte e clicar o Shift, que é a setinha para cima, antes de segurar esse botãozinho aqui, Shift, e esse aqui depois do P, e agora sim na letra A, ele vai colocar um acento com crase. Esses acentos, depois do P, que eu estou me referindo, é esses aqui. Eu tenho aqui o P e tenho esses tracinhos. Quando eu coloco só um, ele coloca o agudo. Quando eu coloco o Shift, que é a setinha para cima, ele, antes da letra, ele vai colocar o crase. Aí temos aqui o T e também temos aqui o circunflexo. Então nós vamos agora fazer os dois aqui também. Então você pode, quando você estiver escrevendo aí uma palavra, o que você vai fazer é o seguinte. A palavra que vai receber o acento é nela que você vai segurar aqui a tecla que está precisando para completar. Por exemplo, a palavra portáteis tem um acento agudo na letra A. Então para escrever portáteis eu vou lá, P, O, R, T. O acento é no A, então eu clico uma vez naquela tecla que vai colocar o acento agudo. Uma vez, agora eu coloco a letra que vai receber. Então portá e termino de escrever portáteis. Rapidamente, ele completa aqui nessa parte e já fica escrito o que você precisava. Portáteis. Beleza. Está certinho aqui? Portáteis. Vamos pegar aqui uma outra palavra. Confiança. Aí confiança, ele não tem aqui o acento, mas você tem que colocar um cedilha. O cedilha está aqui certinho nessa opção aqui de baixo. Então você tem aqui, para escrever confiança, você coloca um cedilha. Vamos colocar aqui o tecnológicos de sua confiança. No tecnológicos, você vai ter um acento agudo na letra O. Então vamos escrever aqui tecnológicos de novo. Então venho aqui nessa parte. A letra que vai receber é nela que você para. Tec, no. O lógicos. Então é no L, no O que vai receber. Então L, clico uma vez na setinha, na tecla que vai receber. Vou no O, tecnológicos. E aí termina de escrever aqui. Ele vai escrever a palavra tecnológicos da forma correta, já que com o acento. Então é bem simples você fazer aqui. Vamos agora escrever aqui a palavra confiança. Confiança, ele não tem o acento, mas você vai sempre pegar aqui. Confiança, o cedilha e o A. Nessa parte aqui. Você vai sempre olhar para as teclas que estão aqui. Depois do cedilha, você vai ter aqui o tio e o circunflexo. Então agora vamos utilizar uma palavra aqui com essas que tem esse tipo de acento. Temos aqui o geração. A palavra geração tem o cedilha e também tem um tio. Então vamos escrever aqui. Gerar, aí o cedilha. O tio, ele está aqui localizado depois do cedilha. Se eu clicar uma vez e colocar a letra A, ele já colocou o tio. Se eu colocar o shift e agora essa mesma que vai a tecla do tio, ele vai colocar o circunflexo. Então temos aqui o shift e a mesma tecla e o A. E agora ele vai colocar um acento circunflexo. Então sempre você vai se atentar ao desenho que está aqui. Então eu cliquei nele, coloco a letra que vai ser acentuada e termino. Vou escrever você. V, O. Agora vou escrever o C. E agora o E, ele tem que ser aqui com o circunflexo. Então é o shift, essa tecla depois do cedilha e o E. E ele termina de escrever da forma correta aqui. E você vai sempre acentuar dessa forma, utilizando aqui o seu notebook da Acer. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E aí Obrigado.